Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Como já dissemos aqui no Paracatu Rural O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA Lançou semana passada, dia 20 O Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Feijão e Pulses Que são a lentilha, grão-de-bico e ervilha Entre as metas do plano está o aumento do consumo de feijão no Brasil Em 5 kg per capita por ano E a elevação da exportação em 500 mil toneladas anuais Até 2028 de feijão e pulses Na prática, como isso vai funcionar, Francis? Quem responde pra gente é o nosso novo colaborador Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses Eu sou o Marcelo Líderes do Instituto Brasileiro do Feijão E trago algumas notícias a respeito Do que nós podemos esperar do Plano Nacional do Feijão e Pulses Que foi lançado a semana passada lá em Brasília Bom, a data de 20 de junho Ela vai passar a ser um marco na evolução dos feijões e pulses no Brasil O Ministério da Agricultura, com o apoio do IBRAF Do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses E do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses Apresentou o Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Feijão e dos Pulses Que, nas palavras do ministro Blairo Maggi É muito mais do que um plano de governo É uma iniciativa estratégica do setor privado Que conta com o apoio do governo federal A verdade é que a cadeia do feijão e dos pulses Vem ganhando contorno de importância no agronegócio brasileiro Deixando de ser apenas uma cultura de rotação Embora faça parte da mesa de quase todas as famílias brasileiras Há mais de 10 anos, a produção agrícola e o consumo de feijão no país Continuam os mesmos O setor produtivo se ressente de uma estratégia específica Voltada para o desenvolvimento do setor A estruturação agora de um plano de trabalho da cadeia produtiva Em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA Permitirá agora ampliar as discussões das questões conjunturais Bem como pensar no futuro Construir projetos visando enfrentar as questões estruturais Em prol da competitividade e sustentabilidade É necessário imaginar um ambiente interno equilibrado Para fomentar a produção com qualidade e sustentabilidade Garantir renda e ganhos para todos os players envolvidos E, por fim, fortalecer o papel do Brasil como o maior fornecedor mundial de alimentos O plano de desenvolvimento pretendido Que começa com um amplo diagnóstico do setor Pode ser entendido como um marco zero Para a cadeia do feijão e dos pulses E o nível de motivação é máximo junto às entidades e aos órgãos que colaboraram Para a consolidação do plano Do meu ponto de vista, atingimos um novo patamar Assim como foram marcantes a criação da Câmara Setorial A visita à Índia pelo ministro Blairo Maggi em 2016 A criação do Fórum do Feijão O PNF, o Preço Nacional do Feijão Que eliminou praticamente a dependência de ficar olhando o preço de São Paulo Para fazer a venda do feijão O Conselho Nacional do Feijão e Pulses E a inédita realização da reunião anual do GPC Global Pulse Confederation Que será realizada no Brasil em 2019 Esperamos nessa reunião cerca de mil delegados representantes de empresas de 50 países Quanto ao mercado atual, nós sabemos que está se iniciando agora a safra de feijão carioca Nos pivôs, no Centro-Oeste A expectativa é de que, apesar da diminuição de área de diversos produtores O incremento de novas áreas, de novos pivôs Vão ser agregados a essa produção E podemos ter um excesso de oferta ainda nos meses de agosto e setembro Os preços praticados até agora, esse mês, são declinantes Chegando durante essa semana Há negócios entre R$ 90 e R$ 95,00 Fobi Fazenda Desejo a todos uma boa semana Bons negócios E Viva o Feijão Brasileiro Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo É facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone, diz É o 38, é o 9, 9181-0123 Bem fácil, hein É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo É bom ou não é, senhor? Hehehehe E aí E aí